E vamos começar o programa de hoje, recebendo eles dois, que fazem parte da Liverpool. Vem cá, gente, chega aí, que eu vou receber o Lucas Sobrinho e a Fernanda Sombra. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bom, Fernanda? Chega aí. Tudo bem? Já é cativo nosso? Pois é. É Liverpool, e eu tô no pool. Eu tô lá na piscina. Gente, me conta, projeto já tomando aí força, né, na sua segunda edição, e como é que tá sendo? Lucas, conta pra gente, o que é que tá sendo elaborado tudo isso? Pois é, é um projeto bem extenso, né, porque ele começa com o primeiro disco dos Beatles que a gente fez em março, né, dia 22 de março, que é um tributo a cada disco e vai terminar só em 2020 com o último disco, né. Então é um trabalho muito, é um trabalho bem trabalhoso, né, é tirar cada música. Faz juiz ao nome, né, é um trabalho. É, tirar cada música, né, porque a gente toca, o show é o disco inteiro, na íntegra, na ordem. Que tem no disco, né, então a gente vai fazer o segundo disco agora, que é o With The Beatles, então a gente vai fazer todas as músicas do disco. E assim, a gente vai fazendo cada um. A pretensão é de cada edição vocês... Comemorar 50 anos. Comemorar 50 anos e dar vida a um álbum deles. Nossa, vocês vão fazer isso até o fim? Até o fim. Vocês vão ter lá seus 47 anos e ainda vão estar cantando Beatles. Agora, Fernanda, uma mulher na história, conta pra mim como é que... Você já fez parte da primeira edição, não? Sim. Sim, então ela não veio aqui da... Não, ela deve... Eu tava no teatro. Mas aí você tem que falar aqui pra gente. Eu tava no teatro. Na organização de tudo, né? Exatamente, é. O primeiro, na verdade, só eles quatro tocaram. Aí eu precisava ficar lá, mas eu assisti pra mim legal. São cinco integrantes. Isso, na Liverpool atual são cinco. Cinco integrantes. E como é que tá sendo você? Você é a única mulher, né? Da história. Como é que é você receber aí a ala masculina no meio dos Beatles, que é predominantemente masculino, né? É, até porque, na verdade, quando a gente teve a ideia da Liverpool, não era bem fazer uma banda cover de Beatles. Era homenagear o Paul McCartney. Ah, vocês são fãs dele. Em especial. É, em especial. Não se confunde todos eles, mas eu ponho em especial. E a ideia, justamente, era homenageá-la. E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um tributo a Paul McCartney, ao Wings, que tem... Inclusive, coincidentemente, tem uma mulher no Wings. Que é a banda que o Paul fez. Que é a banda que o Paul fez. Pois Beatles. Exato. E aí a nossa ideia inicial foi essa. Mas a gente tem uma paixão imensa pelos Beatles e aí... A gente não segue aquele padrão, ah, tu é o George, tu é o John. Não, todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo se diverte. Todo mundo é um pouco de cada um. É um pouco de cada um, exatamente. Nesses intervalos, entre cada edição, ainda continua ativa a banda? Sim, sim. Ou vocês esperam nesse momento pra ensaiar e apresentar essas edições? Pois é, dependendo do espaço, quando chega muito perto do tributo, a gente procura se resguardar um pouco. Até pra preparar o show, porque a gente faz o show com muito carinho. Tem que fazer bem calmo mesmo e também pra galera criar uma expectativa. Olha só, e os amantes do grupo já ficam ali na torcida, na espera. O que vocês estão planejando aí de especial pra esse show? Além de seguir a risca, claro, a ordem de cada música que vai estar no CD, no alvo deles. O que vocês prepararam? Tem alguma coisa que vocês podem contar já pra gente? Ah, e é só na hora, né? É. Só de música mesmo. É, a parte musical, acho que a única surpresa que a gente pode adiantar é que, assim, além das músicas do disco, a gente vai tocar também singles, que foram lançados na época. Porque era muito comum naquele tempo lançarem singles, que eram os EPs, né? Eram os discos menorzinhos que vinham duas músicas, né? Ou quatro. E os Beatles lançavam esses EPs, músicas que não estavam no disco. Então, a gente fazendo esse projeto todo, se a gente tocar só o disco, a gente vai ter músicas muito famosas que a gente não vai tocar. Então, em cada show, a gente vai incorporar esses singles, os singles que foram lançados ali no mesmo período, né? Então, é uma surpresa que isso pode adiantar, né? É que vai ter essas músicas. Inclusive, gente, eu vou fazer um pedido, o pessoal da SMTT, eu sei que o evento vai acontecer lá no Teatro São Luís, né? Isso, exato. O antigo Cine Rocks. Quer dizer, o eterno Cine Rocks, né? Inclusive, a gente faz um apelo, o pessoal da SMTT, pra pintar aquela faixa de pedestre ali bem na frente, pra que vocês possam tirar aquela foto, né? Ah, pois é. Olha que legal seria todo mundo ali atravessando a rua, rumo ao teatro, em cima de uma faixa. Mas tem que estar pintadinha, viu, a SMTT? Fica aí a dica pra vocês. Eu nem sei, eu sou a Detran. Alguém me ajuda nessa informação. Pois bem, vocês podem já fazer uma música pra gente? Já antecipando esse tributo. Acontece quando? Assim, sexta-feira agora, dia 22 de novembro, lá no Teatro Rocks, né? Até novas. Vai começar às 8 horas e, como é teatro, o horário tem que ser obedecido o máximo possível a risco. Então, o pessoal que gosta de ser ludovicense e se atrasar pras coisas, por favor, não compram com suas tradições. Vamos ser londrinos, né? É. Então, essa música aqui é uma música que faz parte do disco, inclusive a terceira música, a faixa número 3. Olha, fã que é fã, sabe até o número da faixa, tá vendo? Lá do ar, né? Oh, my loving. Oh, my loving. Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then while I'm away I ride home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving Darling, I'll be true All my loving Go all my loving Uh, all my loving I will send to you Uh, show de bola! Agora, pra quem quer mais? Ah, gente, só agora na sexta-feira, todo mundo está convidadíssimo, dia 22, lá no Teatro Rocks, que vai ser, eu já intitulei, é esse o nome, quero agradecer a presença de vocês aqui junto com a gente, tá? A gente quer agradecer. Manda um abraço especial pra todos os outros integrantes, tá? Boa sorte, sucesso, e que venham as outras edições, né? Que eu sei que vocês já estão bandejando aí 13, né? É, são 13 no total, tem mais Suzy pela frente. Ai, já tem muitos anos. Vai ser o quê? Uma média de um por ano ou dois? Esse ano foi dois. Esse ano, o próximo, eu acho que o próximo são dois por ano, depois vai diminuir pra um por ano. Olha, bacana, gente, então tá todo mundo convidadíssimo. A gente vai no intervalo, ó, mas eu quero ir no intervalo com mais um som, pode ser? Claro. Então simbora, chega aí. Vou casar no vídeo, né? Vou lá. Vamos lá. Yeah, I tell you something, I think you understand Yeah, I say that something, I wanna hold your hand I wanna hold your hand, I wanna hold your hand Oh, please, say to me, you let me be your man And please, say to me, you let me hold your hand You let me hold your hand, I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy